Temos aqui um formulário com quatro campos e várias validações. A questão é, será que as validações estão realmente tornando este formulário seguro? Vamos testar. Se eu clicar no calcular, ele não deixa realmente que eu siga adiante, sem preencher os dados. Porém, esta validação está sendo feita em Javascript. Então vamos fazer uma experiência. Eu estou no Brownsia, como um usuário qualquer, e vou fazer algo que um usuário qualquer pode fazer. Eu vou salvar esta página. Save as, no My Documents, eu vou criar uma pasta, sugestivamente chamada de invasão. E salvar o Web Form 1. Vou abrir o Notepad. Abrir o My Documents, invasão, web, e vou pedir para abrir o Web Form 1. Web Form 1. Pronto, eu salvei a página e abri esta página no Notepad. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho aqui a Tag Form, com Action, apontando para o Web Form 1. Aspx. Eu vou colocar o endereço como absoluto. Localhost, barra, demo, validator, barra Web Form 1. Aspx. Exatamente como está aqui em cima. Mais para baixo, eu tenho alguns trechos de JavaScript. Um trecho que não está localizado em função alguma, que eu vou deletar. E uma função, validator.rom.submit, que eu vou deixar totalmente vazia. Salvo. Fecho. Agora eu vou dar um Open na página que eu alterei. Eu não consigo alterar a página do servidor, não dá. Mas eu vou abrir a página que eu alterei, que encontra-se na minha máquina como usuário. Aí está. Vou digitar um salário inválido e clicar no Calcular. Ele mostrou as mensagens de erro. O que significa isso? Significa que, mesmo eu tendo excluído o JavaScript, os validadores ainda fizeram a validação do lado do servidor. A validação ainda aconteceu no servidor. Porém, o cálculo foi realizado. Isso poderia não ser apenas um cálculo, isso poderia ser uma gravação em banco de dados. E aí eu já teria uma informação inválida no meu banco de dados. O que está faltando? Está faltando o seguinte. Os validadores, eles realmente fazem a validação, tanto no client como no servidor. Porém, eles não vão interromper uma sequência de eventos. O clique do botão aconteceu e os validadores não vão interromper isso. Cabe a nós checar os validadores para verificar se todos estão válidos. E nós podemos fazer isso através do objeto page, page.isValid. Sempre que algum validador encontra-se inválido, ele marca essa propriedade isValid com false. Então, consequentemente, esse cálculo, este processamento só vai ser realizado se todos os validadores estiverem corretos, estiverem válidos. É muito importante ter grande atenção com esse page.isValid. Por quê? Porque nós não podemos pegar esse erro, nós não conseguimos pegar esse erro num teste tradicional da página. Esse erro só é pego se realmente tentarmos fazer uma invasão da página. Vamos abrir a página novamente e tentar refazer a invasão. Salvei a página. Salvei a página. Salvei a página. Vou tentar alterá-la no notepad. As mesmas alterações que eu fiz anteriormente. As mesmas alterações que eu fiz anteriormente. Salvei a página. Abro o browser. E vou tentar abrir essa página. Valor inválido, 10. Calcular. Eis aí. As mensagens de erro. E o processamento não foi realizado. Então, agora sim, a nossa página encontra-se segura. Agora que nós fizemos uso do teste do page.isValid. E aí E aí E aí E aí